Percebi que o bolo fica muito mais gostoso e úmido depois de congelado. Posso congelar os bolos e descongelar antes de cobrir com buttercream? Eles ficam bem gostosos mesmo. Pode sim. Traz uma umidade assim, né? Traz uma umidade. Só que, se esse bolo sobrar, o seu cliente não vai poder congelar ele de novo. É. Tá? Você tem que avisar. Descongelou, consome. Descongelou, não pode congelar de novo. Tá? A gente tem essa regra aí que as nutricionistas ensinam pra gente. Que se foi pro freezer uma vez, não pode voltar pro freezer. Descongelou, uso. Tá?